Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar uma loja profissional na plataforma da Loja Integrada. Para você que não conhece a Loja Integrada, hoje ela é uma das leaders aqui no Brasil. Ela é sensacional, é incrível, tem diversos recursos, premiums, aplicativos, integrações, tudo que você possa imaginar você consegue integrar com ela. Para você ter uma ideia, essas lojas aí que a gente cria de alto nível, do zero para os nossos clientes, a maioria deles prefere integrar simplesmente o que a gente construa na Loja Integrada. E se você precisa de uma loja nesse nível aí que eu mostrei para vocês, simplesmente 100% pronta, onde a gente vai criar toda a identidade visual, cadastro de produtos, configuração com método de envio, configuração com método de pagamento, 100% pronta para vender, onde você não vai ter trabalho nenhum para finalizar a sua loja. A gente vai te entregá-la pronta para você colocar no mercado e começar a ganhar dinheiro. Clica aqui no link da descrição desse vídeo para falar com a gente. A gente vai te entregar uma loja de alto nível, premium, para você ter muito resultado nesse mercado digital. Bom, qual é o primeiro passo para cadastrar uma loja na Loja Integrada? É fazer o cadastro. E aqui na parte inicial, o que eles vão pedir? Nome, e-mail, senha. E para você confirmar a senha, depois você vai marcar aqui e clicar em ir para cadastrar a loja. Abre a loja no caso, né? O que acontece? Depois de você colocar esses dados aqui, você vai cair nessa tela aqui, que é onde você vai ter acesso ao dashboard, onde você vai controlar toda a sua loja online. Onde você vai fazer os pedidos, vai fazer todas as configurações aqui. Então o que acontece? Quais são os primeiros passos dentro do dashboard que você vai fazer? A primeira coisa é criar um produto. Essa parte aqui para mim já está um pouco oculta. Por quê? Porque eu já fiz esses passos aqui. Mas eu vou te mostrar em cada vídeo, passo a passo, de como fazer essas etapas aqui. Mas os primeiros passos é criar um produto. É simplesmente você aqui, ó, entenda como funciona o frete da sua loja. E entenda como você vai receber as suas vendas. Então você vai ter que fazer essas integrações aqui, ok? Feito isso, o que você tem que fazer ao se cadastrar na Loja Integrada? Você vai clicar aqui, ó, em configurações, em geral, e você precisa personalizar esses dados aqui. Para que você entenda como é que funciona, como é que irá funcionar a sua loja. E aqui, ó, em configurações da sua loja, o que você vai fazer aqui, ó? Loja em manutenção. Isso aqui você só vai deixar marcado caso você queira que o seu cliente, ao acessar a sua loja, ele simplesmente veja aquela frase da sua loja, que a loja está em manutenção. Por quê? Porque assim que você faz um cadastro na Loja Integrada, você já recebe uma loja. Ela é feia? É. A gente vai deixar ela bonita mais pra frente, tá? Mas quando você recebe a primeira loja, você recebe ela muito feia. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Clica aqui, pra gente visualizar ela. Mas olha só como ela fica feia. Ela fica simplesmente deformada, sem animação, sem efeito, sem nada. Ela fica dessa forma aqui, tá? Mas no passo a passo aqui, eu vou mostrar pra vocês como deixar ela profissional. Como é que a gente cria aqui pros nossos clientes, tá bom? Então o que que acontece? Pro seu cliente não ver essa loja aqui feia demais, que é simplesmente ativar a opção Loja em manutenção. Vai aparecer somente uma mensagem lá pro seu cliente, tá? Eu vou desmarcá-la aqui. Usarei minha loja como. Aqui você vai definir como você quer usar a sua loja, tá? Eu vou clicar aqui, ó. Você pode usar ela como loja virtual, como catálogo, sem preço. Ou seja, se você trabalha com atacado, e cada preço varia de cliente pra cliente, de estado pra estado, você pode trabalhar apenas como catálogo. Como se fosse uma revista no caso, né? Catálogo com preço, orçamento. Ou seja, você vai fazer orçamentos. O cliente vai ter que clicar lá e vai fazer um orçamento pra ele. Pode ser um serviço, pode ser qualquer outra coisa. Sem preço e com preço, você tem essa opção aqui. Eu vou trabalhar com uma loja virtual. Lembrando que esses outros recursos aqui só vão estar ativos pra você, se você estiver no plano pago. O plano gratuito, você só tem direito à loja virtual. Próximo número de pedidos na sua loja será? Aqui é uma sacada bem interessante. Digamos que você simplesmente quer transparecer pro seu cliente, que você não tá começando agora, que você já é uma loja profissional. Então, o que você vai fazer? Você vai simplesmente dizer aqui pra loja integrada, olha, eu quero que os meus primeiros pedidos, a sequência deles, comece a partir de mil. Então, quando o cliente receber a notificação lá, que quando ele fizer uma compra na sua loja, vai chegar lá, ó, pedido tal. Digamos que ele seja o pedido mil, vai chegar lá, ó, seu pedido número mil foi feito com sucesso. E o cliente vai ter uma leve percepção de que ele não é o primeiro a comprar na sua loja, entendeu? Ou seja, a sua loja já fez mais de mil pedidos. Isso aqui é uma sacada interessante pra você dar uma... gerar um ruído pra sua loja, mostrar que já há bastante tempo no mercado, não é uma loja nova pra o cliente se sentir mais confortável em comprar na sua loja, tá bom? Valor mínimo do pedido. Isso aqui você vai escolher qual é o valor mínimo, ó. Mínimo que o cliente pode comprar na minha loja é R$ 49,00. Mas se você tiver produtos abaixo desse valor, você pode deixar mais baixo ainda. Valores do produto restrito. Isso aqui, ó, você deixa eles marcados. Por quê? Se você deixar marcado, o seu cliente só vai conseguir ver os preços da sua loja, dos seus produtos, se ele estiver logado na sua loja, se ele fizer um cadastro. E geralmente, as pessoas só fazem cadastro quando elas finalizam a compra. Então, por exemplo, se eu quero que o cliente veja os preços pra que ele esteja ciente, eu vou deixar desmarcado. Se eu não quero, eu vou deixar desmarcado. Isso aí vai depender muito do que é o seu negócio, do que ele se trata, tá bom? Gerenciar cadastro de clientes. Aqui você vai escolher se você quer gerenciar cadastros ou não. Isso aqui é uma função bem legal. O que que isso é que faz? Digamos que você quer deixar a sua loja, seu negócio mais restrito pra pessoas seletas, entendeu? Então, digamos que entrou um cliente lá, fez o cadastro na sua loja, mas ele precisa de uma aprovação sua pra que ele consiga ver todos os dados do seu produto, pra que ele veja e consiga ver a sua loja, entendeu? Ele precisa que você aprove ele antes dele ter acesso à sua loja. É como se fosse a sua loja e virasse uma área de membros exclusiva, tá? Isso aqui, como eu vou trabalhar com loja virtual, quero que todo mundo veja meus produtos, eu vou simplesmente dizer não quero que você gerencie os cadastros dos meus clientes. Eu não quero gerenciar no caso, né? Quero que deixe livre. Eu não quero gerenciar. Quero que todo mundo que entra na minha loja consiga comprar os produtos. Comprar sem senha. O que eu vou fazer aqui agora? O que é que isso aqui simplesmente, como é que isso aqui funciona? É simplesmente fugir, tirar uma etapa a mais na hora do cliente que comprar um produto seu. Digamos que ele vai lá comprar um produto seu, ele tem que colocar e-mail, senha, fazer aquele cadastro todo, colocar um monte de dados. E você reduzir isso faz com que sua conversão aumente bastante, porque você está simplesmente reduzindo o trabalho do seu cliente ao comprar na sua loja. Então o que eu faço geralmente e o certo que você vai fazer é simplesmente aqui, permitir comprar sem senha, que é justamente até o que a loja integrada oferece aqui. Ela diz aqui para você, comprar sem senha torna a experiência de compra mais fluida e ágil, ou seja, mais rápido. Você quer o quê? Vender, entendeu? Então você vai tirar mais etapas do processo de compra. Filtrar variações indisponíveis. O que isso aqui faz? Mostrar produtos com variação indisponível. Então o que acontece? Quando você, por exemplo, tiver um produto e ele tiver variações, digamos que, por exemplo, eu tenho essa caneta aqui. E essa caneta, ele tem variações desse bocalzinho aqui. Tem uma cor azul, pode ter um que tem da cor vermelho. E se, por exemplo, o vermelho acabou, você vai escolher se você quer que continue mostrando somente a que tem, a que tem, que é azul, ou simplesmente não mostre nada. Então você vai escolher o que você quer. Eu quero que simplesmente mostrar produtos com variações indisponíveis. Mesmo que tiver algum produto com alguma variação que não esteja mais disponível, eu quero que continue mostrando, entendeu? Perfeito. Depois de ter feito essas opções aqui, eu vou clicar em salvar. E a gente vai para uma fase que também é bem interessante, tá bom? Qual é essa fase? É simplesmente aqui, dados da loja. Olha só que legal. Os dados da loja são muito importantes, principalmente para você que vai fazer Google Merchant, que é o Google Shopping, que vai aparecer nessa parte aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Camisa preta. Digamos que eu quero comprar uma camisa preta. Aqui vai aparecer vários lojistas. E aqui, olha só, em cima aparece todo mundo que está anunciando no Google Shopping, que é essa parte inicial aqui. Então o que acontece? Se eu, na hora que eu for integrar minha loja com o Google Shopping para fazer esses anúncios aqui, para me vender, e simplesmente não tiver tudo certinho, vai dar problema. Você não vai conseguir fazer a integração. Então o que você vai fazer? Você vai colocar o endereço certinho aqui, a rua. Esses dados aqui de endereço e esses dados aqui da empresa tem que bater certinho na hora que você for fazer essa integração. É muito importante que todos esses dados estejam corretos. Agora vamos fazer aqui outro passo que é muito importante. Por exemplo, aqui é o dados da loja. Qual o nome dessa loja? A minha loja se chama Use Silver. Então eu vou colocar aqui, Use Silver. Qual é o título que você vai colocar para aparecer lá no Google? Será mostrado na aba do seu navegador e na página do Google. Deixa eu te mostrar isso aqui na prática como é que funciona. Eu pesquisei aqui a loja Centauro e é exatamente o que vai acontecer aqui. Essa parte aqui que é o nome da loja vai aparecer aqui. Nome da loja. Essa parte aqui. E essa parte aqui de baixo descrição da loja é justamente essa parte aqui. Loja de tênis, roupa, fitness, aparelho e tudo mais. Então vai aparecer aqui embaixo. Então o que eu vou fazer? Silver. Loja de... Opa. Loja de relógios masculinos. Loja de relógios masculinos. É isso que eu quero que apareça justamente aqui. Centauro loja de esportes. Eu quero que apareça aqui. E aqui embaixo eu vou dizer aqui a mesma coisa que a Centauro fez. Loja de tênis, roupas, fitness. Então você vai descrever aqui. O que eu recomendo aqui para vocês? Usar a palavra-chave para que você possa ser ranqueado da forma correta. Sempre que uma pessoa pesquisar por relógios masculinos sobre a sua loja, você ter essas palavras-chave nessa descrição e no título é muito importante. Então o que eu vou fazer? Loja... A loja... Coloca aqui melhor. A loja Silver. Loja Uzi Silver é uma loja especializada em relógios de alto padrão. Alto padrão masculino. Bom, e essa descrição aqui que eu fiz agora ainda é uma descrição que eu preciso enriquecer mais, deixar mais profissional. Mas ela já tem tudo que eu preciso para o meu público encontrar a minha loja. Eu já coloquei o nome da minha loja. Olha só, coloquei aqui. Eu coloquei lá a especialização dela que é relógios de alto padrão e qual o sexo da minha loja que é masculino. Ou seja, o público que está interessado nos meus produtos é o sexo masculino. Ok? Mas eu posso deixar ainda melhor. Esse aqui foi só uma ideia para você abrir sua mente na hora de criar a sua loja. Aqui, link para o seu blog. Você vai colocar caso você tenha ou não tenha. E-mail de contato. Aqui você vai colocar o seu e-mail de contato. Nos próximos vídeos eu vou te ensinar como criar esses e-mails aqui de forma gratuita. Você precisa ter um e-mail profissional que é aquele com o nome da sua loja. O meu vai ser dessa forma aqui. Contato arroba usesilver.com.br É dessa forma aqui que vai aparecer para o seu cliente e você precisa criar esses contatos profissionais. Tá bom? Aqui você vai preencher com o seu nome se você é uma pessoa física ou jurídica. Se você for fazer anúncio no Google Mercham precisa ser uma pessoa jurídica. E abrir o e-mail é bem simples bem prático. Você consegue fazer isso bem rápido. Aqui eu vou colocar jurídica só para a gente fazer essa demonstração aqui para vocês. Aqui você vai colocar o nome da sua empresa o nome do responsável que sou eu. Você vai colocar aqui a razão social da sua empresa o CNPJ o telefone e essas informações tem que estar certinhas e não esquece tem que estar certinhas essas informações aqui. Depois disso para finalizar você vai definir o ramo da sua atividade. O ramo da minha aqui é simplesmente isso aqui moda e acessórios. Feito isso é só clicar em salvar e está tudo pronto nessa primeira parte aqui. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida que eu vou estar respondendo. Tá bom? Se você precisar de uma loja profissional de alto nível para simplesmente começar a vender nesse mercado sem você precisar fazer nada nesse mesmo nível que eu já mostrei para vocês eu vou deixar o link na descrição para falar com a gente. Tá bom? Bom, e agora eu te vejo nos próximos vídeos onde a gente vai começar a criar produto simplesmente configurar gueto de pagamento melhor e viu todas essas partes que faltam para você colocar a sua loja no ar. Tá bom? Fique com Deus um forte abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.